Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer essas gracinhas, olha só, essas lindas rosinhas, super fácil de fazer. Então vem comigo para o passo a passo. Então gente, para o nosso passo a passo de hoje nós vamos precisar de EVA, eu vou estar usando esse EVA rosa, você pode usar o EVA da cor que você preferir, pode até ser o EVA com glitter que fica lindo também, tá bom? E a medida é uma tampinha de maionese, que tem 6 centímetros, tá? Então nós vamos estar usando 5 círculos, se não precisar. E aí nós vamos fazer assim, ó, nós vamos estar cortando esse círculo assim, ó, dobra no meio, e vou estar cortando aqui no meio, aí eu vou dobrar assim, ó, vou colocar aqui em cima, certinho aqui, e vou estar cortando aqui também, tá? Então eu vou fazer isso com todos, vai ficar esses 4 pedacinhos assim, tá bom? Prontinho, gente, tá tudo aqui cortado, meus pedacinhos, ó, e agora nós vamos estar colando. E o legal é que nós vamos estar fazendo 2 rosinhas ao mesmo tempo, tá bom? Eu tenho um vídeo também de uma rosinha que fica 2 rosinhas, mas é diferente, tá? É com círculos mesmo, com rodinha, né? Um círculo, esse é diferente, tá? Vocês vão ver o resultado, fica maravilhoso, gente, muito fofo mesmo. Agora aqui, ó, só vai colocar um pingo de cola aqui, e vai vir com essa parte e vai colocar aqui, ó. Ó, nós vamos fazer isso aqui em todos, tá? Nós vamos unir todas essas partes aqui assim, ó. Tá bom? Eu vou estar colando todas essas partes assim, olha só, pessoal, como tá ficando. Gente, essa rosinha fica linda, vocês vão ver o resultado, é maravilhoso. Vou colocar aqui a última junto com vocês. Ó, aí ficou assim, ó, tá vendo? Ficou essa tira aqui. Falei todos os pedacinhos, vou tirar esse fio aqui de cola. Agora, gente, nós vamos só estar enrolando, tá? Você pega aqui na ponta, ó, passa um pouquinho de cola, e vamos ir enrolando isso aqui. Deixa eu deixar aqui reto. Pera aí. Comecei um pouquinho, chatinho. Ó, é só você vir passando a colinha, E ir enrolando assim, ó, tá? Eu vou passando um pouquinho de cola aqui no meio, ó, e vou enrolando. Gente, não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, tá gostando do vídeo. Deixar seus comentários pra mim, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no meu canal pra ajudar meu canal a crescer. Se quiser deixar sugestões de vídeo pra mim também, pode tá deixando, tá bom, gente? Eu respondo todos os comentários. Olha, chegando aqui no finalzinho. Olha só, gente. Passar um pouquinho aqui. Vamos dar aqui. Segura bem aqui pra não soltar, tá, gente? No finalzinho, ó. Aqui no final, você taca ali, cola. E vamos segurar um pouquinho aqui pra grudar bem aqui, tá? Pra não ter o perigo de... Soltar, porque nós vamos tá cortando agora essa florzinha aqui no meio. Então, ela não pode se desfazer de jeito nenhum, né? Se não, já era nosso trabalho. Ó, aí ficou assim, ó, tá vendo? Formou uma desse lado e já formou uma desse outro lado aqui também. Agora, eu vou vir com o estilete. Eu vou colocar esse pedacinho de azulejo aqui, só pra mim não cortar em cima da minha mesa. Eu vou tá usando estilete, tá? Ó, você vem aqui no meio e começa a cortar. Vai cortando devagarinho que vocês conseguem, tá, gente? Eu vou cortar aqui a minha, tá? Já volto aqui pra vocês verem o resultado. Olha só como já tá... Prontinho, gente. Olha só que coisinha mais linda. Tá aqui minhas duas rosinhas. Quando vocês forem cortar, vê que vai começar a soltar, assim, depois que você terminar. Aí você vem com um pouquinho de cola e passa assim, tá? E vai ajeitando. Mas o resultado é essa florzinha aqui. Eu gosto de fazer assim, pra ela ficar mais abertinha. Ó, essa ficou bem fechadinha. Aí você pode tá abrindo assim, tá, gente? Ou deixar fechadinha mesmo, como você preferir. Mas o resultado são essas duas rosinhas super fofinhas, super fáceis de fazer. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!